Olá, estamos no ar com o Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Legislativo Capixaba. Na edição de hoje você vai ver. Volta às aulas. A escola extrapolou na lista de materiais? Veja como ser ressarcido. Carnaval de Vitória pode se tornar patrimônio cultural do Estado. A TV Assembleia tem edição inédita do programa Dedo de Prontas. Início de ano tem muita coisa para pagar. Além dos gastos com férias, tem IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. Nesse último caso, o desconhecimento acaba fazendo com que as famílias gastem mais do que o necessário. Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje. Lápis, borracha, cadernos e livros. A lista de material escolar é grande e causa impacto no orçamento doméstico. Ela pode ficar ainda mais cara se os pais não observarem itens considerados abusivos. Mas será que os capixabas sabem disso? A TV Assembleia veio às ruas para descobrir. Na verdade, eu sou advogado e a gente nem sabe do tanto de leis que temos. Então, eu não sabia da existência dessa lei, não. Hoje, o preço das coisas está bem puxado e algumas coisas são desnecessárias. A criança nem chega a usar nem metade, às vezes, do material que, às vezes, as escolas exigem. Então, é uma situação que gera custo para todo o consumidor. Eu acho que depende muito da instituição, porque tem escola que pede coisas corretas, né? Tem outras instituições que eu acho que pedem coisa a mais. Instituição particular mesmo, eu achava, porque meus filhos também já estudam em colégio particular, eu achava que eles faziam pedidos além. Chega bastante itens, né? Tem certos itens também que são muitos usados e eles fazem a insistência. A gente tem ciência, mas acontecia mais quando a minha filha estava na escola particular. Agora, ela está no ensino da prefeitura, né? Então, alguns itens já foram cortados da lista. Eu só compro o mesmo caderno, lápis e borracha, o que dá para me comprar. Ficou em dúvida ainda? Então, agora, a repórter Larissa Lacerda vai esclarecer o que a escola pode e o que ela não pode exigir. E mais, se você comprou algum item que não deveria estar na lista, saiba como solicitar a devolução do dinheiro. Na hora de comprar o material escolar, os pais e responsáveis precisam estar atentos aos itens exigidos. A lista definida pelas escolas deve contemplar apenas itens que serão usados pelo estudante ao longo do ano letivo. No estado, uma lei do deputado Gandini proíbe estabelecimentos privados de ensino de solicitar produtos de limpeza e de higiene de uso coletivo e materiais de escritório. Para esclarecer melhor esse tema, conversamos com a coordenadora do PROCON da Assembleia Legislativa. Jofana Kiabai respondeu as principais dúvidas dos consumidores. O papel higiênico, vocês acham que eu deveria comprar para mandar para a escola? Não, Lenir, você não deve comprar papel higiênico. O papel higiênico tem que ser fornecido pela escola. O papel higiênico tem que fazer parte do cálculo do custo da mensalidade, porque é um insumo. É um insumo que faz parte do serviço que a escola está fornecendo, entendeu? Então, você não deve comprar papel higiênico. A escola é que tem que fornecer. Os pais são obrigados a comprar itens de higiene? Não, obrigados eles não são. E nem a escola pode colocar na lista os itens de higiene. Eu acho que isso pode ser acordado. Muitos pais gostam de mandar os itens de higiene pessoais dos filhos para a escola, mas não existe essa obrigação, não. Se o PROCON tem alguma orientação básica das listas fornecidas pelas escolas, sejam públicas ou escolas privadas, até para ficar mais claro para os pais o que é de fato necessário para o ano letivo de uma criança. Os pais precisam levar em conta o seguinte, o que ele tem que mandar para a escola é o que se refere a material pedagógico. O que é material pedagógico? Material de educação, material que faz parte do processo de ensino do aluno. Tudo que for fora disso, ou que for para uso coletivo, ele não deve entrar na lista. Então, a partir do momento que você tem essa visão, você consegue avaliar a lista que está sendo solicitada a você. Giovana ainda orientou quem já fez as compras de materiais escolares e comprou itens que não deveriam ser exigidos. Como essas listas, como essas proibições são proibições legais, elas têm regras que proíbem, e no caso de uma escola dessa violar e cobrar coisas que são proibidas e os pais comprarem, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um PROCON, fazer a denúncia dessa escola. O PROCON vai atuar em defesa do consumidor pedindo ressarcimento. E pode vir a tomar algumas outras atitudes, como fiscalização, multa, entendeu? Então, assim, para o consumidor, a primeira coisa é procurar o PROCON. Os consumidores podem registrar suas reclamações pelo atendimento eletrônico no site ou pessoalmente nas unidades do PROCON. É preciso levar carteira de identidade, CPF e documentos que comprovem a reclamação. Nesta sexta-feira tem estreia na TV ALIS. O programa Dedo de Prosa apresenta o livro Dores de Ébano, uma coletânea com 101 poemas que tem como fio condutor a ancestralidade. A obra é da escritora, professora e ativista cultural Mônica Porto. O tronco sou eu, o seu grito ainda ecoa em meu silêncio. O tronco e ele são apenas um, carne, suor, sangue, madeira, seiva, resistência. Em riste o tronco apoia o corpo, a cabeça tomba pesadamente. Espírito altivo, de sábia ancestralidade, que sorri ao ver seu corpo inerte. Sabe que o sangue ainda verte, mas seu corpo é apenas veste de sua alma nua. Uau, que forte, né? O programa Dedo de Prosa vai ao ar sexta, uma da tarde, com reprises às 18h30 e 11h15 da noite. Lembrando que a programação da TV Alis também pode ser vista no nosso canal do YouTube. Você já ouviu falar a frase de Dorival Caymmi, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu não sou assim uma porta-bandeira, mas eu arrisco os passinhos. E olha, falando nisso, os capixabas não estão deixando nada a desejar no quesito samba. Mais uma vez, o desfile no Sambão do Povo superou a expectativa em número de foliões e público. O Carnaval do Brasil começa aqui. Esse é o lema da folia da capital capixaba, que acontece uma semana antes do calendário oficial do resto do país. E tem se firmado como o terceiro maior desfile de escolas de samba do Brasil, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. E não é para menos, a cada ano, os desfiles que retornaram ao Sambão do Povo em 2002 têm crescido de forma considerável, tanto em público quanto em técnica. Esse ano, 19 agremiações cruzaram a avenida nos três dias de desfiles e trouxeram para o Sambão do Povo mais de 20 mil foliões, além de muita alegria e animação. E mais, o evento contou com cinco camarotes oficiais e um público estimado de 30 mil pessoas. Para ter uma ideia do quanto o Carnaval da capital capixaba cresceu, a Liga das Escolas de Samba de Vitória declarou que o Sambão do Povo já não comporta folia e vai precisar de adaptações, principalmente na área da dispersão. Apesar dos números e da importância, o Carnaval de Vitória ainda não era reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Estado. O que deve mudar após a Assembleia Legislativa votar projeto do deputado Coronel Elton, que trata dessa questão. Nós temos um Carnaval que é referência a nível nacional e nós sabemos que historicamente o Espírito Santo também é um ponto convergente de muitos turistas do Brasil, do Centro-Oeste e de vários estados, mas que não tinha esse reconhecimento. É justamente em homenagem ao reconhecimento, ao trabalho cultural que é feito de uma forma histórica há anos aqui no Espírito Santo, é que nós fizemos essa proposição e eu tenho certeza que vai na direção de nós fortalecermos e definitivamente levarmos ao Carnaval Capixaba esse título, que é o patrimônio cultural e material, que realmente ele significa isso aqui no Espírito Santo. E para você que ainda não sabe os resultados, não custa relembrar. A Imperatriz do Forte é a campeã do Grupo A do Carnaval Capixaba. Em seu enredo, a agremiação contou a história da própria comunidade, o bairro Forte São João, em Vitória. A Mocidade Unida da Glória, Mug, venceu no Grupo Especial e é bicampeã do Carnaval no Espírito Santo. A Escola de Vila Velha levou para o Sambão um enredo em homenagem ao pintor Capixaba, Homero Macena, e com ele conquistou o nono título do Carnaval Capixaba. A gente encerra agora o Jornal Panorama, mas deixa você com mais imagens do desfile da Mug, nossa bicampeã. Muito obrigada pela companhia de sempre, fique em paz e continue acompanhando a nossa programação. TV Ales, mais perto de você. Vem ao ver o guardado do céu, obra-prima para a eternidade, vermelho e branco, colorida, passarela, linda tela, assinada. Oi, 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 oi. Vem ao ver o guardado do céu, obra-prima para a eternidade, vermelho e branco, colorida, passarela, linda tela, assinada. Corre, menino, Corre, menino, vai brigar nas cores e se inspirar em um jardim de encantos e com a bestezinha. Sonhos numa folha e branco pelo mar e o horizonte passando fechando o céu numa vila e não chegar com turismo a dizer na vida ao papel cheiro mandeiro, marca o tempo, o céu passou, retalgos a vida imortalizou.